Olá, bom dia! Brasil cria em fevereiro 328 mil postos por mais de trabalho. Governo Federal entrega mais de 2.600 títulos de terra a agricultores do Mato Grosso do Sul. Programa Pátria Voluntária recebe doação de cavalos para ampliar o acesso e a inclusão de pessoas com deficiência por meio da ecoterapia. Quarta-feira, 30 de março de 2022, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 328 mil empregos com carteira assinada foram abertos no Brasil em fevereiro. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Verônica saiu de fortuna no Maranhão em busca do primeiro emprego em Brasília. Na capital federal, conseguiu uma vaga de atendente em uma padaria. Obrigada. Eu vim para cá, para Brasília, em busca de emprego. Aí já consegui, eu estou super feliz, né, porque eu vou beber dinheiro, vou ter minhas férias também, vou poder pagar minha faculdade. Além da Verônica, pouco mais de 2 milhões de brasileiros conseguiram um trabalho com carteira assinada em fevereiro. A diferença entre o número de contratações e demissões em fevereiro ficou positiva em 328 mil 507 novos postos de trabalho. Todas as atividades econômicas monitoradas tiveram saldo positivo na criação de empregos, com destaque para o setor de serviços e para a indústria. Das 27 unidades da federação, 25 tiveram saldo positivo, com São Paulo e Minas Gerais à frente no número de vagas criadas. O resultado de fevereiro é o maior na geração mensal de empregos formais desde agosto de 2021. No acumulado do ano, o Brasil registrou saldo de mais de 478 mil novas vagas com carteira assinada. O salário médio de admissão foi de R$ 1.878,66. Com esses números dos dois primeiros meses do ano, já projetam um número em torno de 2 milhões de empregos em 2022. Isso faz bem para a sociedade brasileira. O governo federal entregou mais de 2 mil títulos de terra a agricultores do assentamento Itamaraty, em Mato Grosso do Sul. Na cerimônia, o governo também lembrou que desde maio do ano passado, foram concedidos mais de 8 mil documentos de titulação entre provisórios e definitivos no estado. Nessa propriedade, Luiz Antônio, mais conhecido como Terrinha, tem uma horta para subsistência e uma pequena produção de leite. Ele decidiu morar no assentamento Itamaraty, no Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai, em busca de um pedaço de terra para cultivar. Ele, a mulher e os filhos pequenos chegaram a ficar quatro anos num acampamento como este. Agora, quase duas décadas depois, ele ganhou das mãos do presidente Jair Bolsonaro o título que transfere o imóvel rural ao assentado da reforma agrária de forma definitiva. É o sonho de todo acampado que, quando recebe sua terra, ter o seu título. E chega nesse momento, que é o ato de quem passou por todo esse processo. Então, é um momento de felicidade para mim, para a família, para todo mundo. Aqui no assentamento Itamaraty, um dos maiores do Brasil, vivem cerca de 2.800 famílias que produzem milho, soja, leite e hortaliças em pequenas propriedades. Desse total, 2.617 acabam de receber títulos fundiários, provisórios e definitivos do governo federal. Se com o título definitivo, a família se torna proprietária, com o provisório, ela passa a ter um contrato de concessão do uso da terra. Uma carta que vai lhe dar autonomia sobre aquele pedaço de terra. De imediato, esse pedaço de terra passa a valer mais. Nos últimos três anos, o governo concedeu mais de 12 mil títulos fundiários em todo o estado do Mato Grosso do Sul, em mais de 160 áreas de reforma agrária. Também foram distribuídos 1.200 contratos de crédito de 5 mil reais, voltados para projetos produtivos de mulheres titulares de lotes. Qual era o orçamento do INCRA antes de nós chegarmos lá? 2,5 bi. E quanto é que nós tivemos nesse governo? 400, 440, mas nós fizemos muito com muito pouco, presidente. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou a entrega de 400 computadores a 34 escolas sul-mato-grossenses, que vão beneficiar mais de 13 mil alunos. Mato Grosso do Sul já recebeu mais de 300 pontos do Wi-Fi Brasil, do internet, que a gente traz um satélite para conectar escolas, praças. Nos próximos três meses, 90 dias, a gente vai conectar 100% das escolas rurais de Mato Grosso do Sul. O Ministério das Comunicações quer concluir até o fim de 2023 o processo de digitalização do sinal da TV em mais de 1.600 municípios que contavam apenas com o sinal analógico. A TV digital proporciona qualidade de som e imagem muito superior à da TV analógica, além de permitir a interatividade e mais canais de acesso. Mas no país, há ainda muitos municípios que não concluíram a migração para o sinal digital. A meta do Ministério das Comunicações é levar até o final de 2023 sinal digital de TV para 1.638 cidades que contavam apenas com o sinal analógico. Para isso, instituiu o programa Digitaliza Brasil, que está distribuindo conversores às famílias de baixa renda e instalando toda a infraestrutura necessária para a digitalização do sinal da TV. Tudo de forma gratuita. O programa Digitaliza Brasil é um programa do governo federal para levar a televisão digital, que é aquela televisão com muito maior qualidade de som e de imagem, para toda a população brasileira, substituindo aquela televisão antiga com chiados e chuviscos que todo mundo já conhece e que muitas vezes tem dificuldade de captar. Para participar do Digitaliza Brasil, as prefeituras precisam manifestar interesse. Segundo o Ministério das Comunicações, até o momento, dos 1.638 municípios convocados a participar do programa, 99% indicaram o desejo de aderi-lo. Desses, 1.163 já foram qualificados e cerca de 800 já assinaram o documento de implantação com o governo federal. Em 95 cidades, o sinal digital já está ativado. Porto, no Piauí, é uma delas. Fran Selene comemora a chegada do sinal digital em sua casa. Com mais opções para mim, para o meu pai, para a minha mãe, para a minha filha, a gente vai ter muito mais opções de lazer, de bem-estar, de comunicação, e de nos avançar e saber cada vez mais do que está acontecendo no Brasil, na cidade, no Piauí, no Brasil e até no mundo. Vai ser inaugurada hoje mais uma estação do VLT na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O terminal Cajupiranga vai atender quase 3,5 km de via férrea e marca a conclusão do primeiro trecho da linha branca, que vai beneficiar 11 mil passageiros. Ao todo, o governo federal vai investir 90 milhões de reais na malha férrea do Rio Grande do Norte. O presidente Jair Bolsonaro participa dessa inauguração hoje em Parnamirim e a TV Brasil vai transmitir ao vivo a partir das 10 horas da manhã. E o presidente Jair Bolsonaro nomeou Vitor Godoy para assumir interinamente o cargo de ministro da Educação. Godoy ocupava a função de secretário executivo do MEC e agora vai comandar a pasta no lugar de Milton Ribeiro. O governo federal investiu mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais para ampliar os cuidados com a saúde da mulher. Também foi ampliado o financiamento anual da rede de atenção materno-infantil. Jamile tem 17 anos e está no oitavo mês da sua primeira gestação. Ela começou o pré-natal assim que descobriu a gravidez. Além do atendimento clínico, ela também recebe acompanhamento emocional. Querendo ou não, acontece muitas coisas durante a gestação e o neném precisa de muita coisa também e exige muito de você. Nesta unidade básica de saúde no Distrito Federal, onde Jamile é atendida, cerca de 800 gestantes passam por vários exames. É assim também em todas as unidades de saúde espalhadas pelo país, onde a intenção é garantir vida saudável para a mãe e para a criança. Para que evite a mortalidade tanto dela quanto do bebê, né? Para o bebê não ser saudável, para ela ter uma gestação tranquila e depois continuar com o acompanhamento da criança até os 5 anos de idade. Desde o começo da pandemia da Covid-19, o governo federal já liberou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais para ampliar os cuidados com a saúde integral da mulher. Além disso, ampliou em 1 bilhão e meio de reais o financiamento anual da rede de atenção materno-infantil. O Sistema Único de Saúde tem um papel fundamental desde a prevenção de doenças como câncer de mama, de colo de útero, passando pelo tratamento até assistência à maternidade. Os investimentos, tanto na prevenção do colo de útero quanto do câncer de mama, eles crescem cada vez mais no orçamento anual do Brasil. O Ministério do Turismo lançou um curso online de inglês com noções básicas da língua para pessoas que trabalham no setor. São vídeos curtos disponibilizados na página do YouTube do Ministério. Para o Ministro do Turismo, a ideia é melhorar a comunicação entre os trabalhadores e turistas estrangeiros, melhorando a visão do Brasil no exterior. Isso é um método para tentar diminuir a maior carência que o turismo brasileiro tem com o turista estrangeiro, que é a língua, que é o que todo mundo fala reclamando lá fora. Outra coisa, gera competitividade internacional, porque a partir do momento que o nosso funcionário tiver acesso a uma comunicação básica, voltada para a atividade que a empresa do turismo, na qual ele trabalha, oferece, vai gerar, sim, uma outra percepção e uma outra nota no TripAdvisor, no Booking, sobre a mão de obra do turismo no Brasil. Para conhecer o curso Ou Do Like, é só acessar esse endereço que aparece aí na sua tela. Cavalos foram doados ao programa Pátria Voluntária para facilitar o acesso de pessoas com deficiência a serviços de ecoterapia. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou da cerimônia de entrega das doações. Os 41 cavalos da raça Quarto de Milha serão doados para centros de ecoterapia em 11 estados do país por meio do projeto Pátria Voluntária, em parceria com o Ministério do Turismo. É um cavalo que você consegue manusear ele juntamente com crianças, com pessoas com deficiência. E é isso aí, é muito gratificante a gente estar participando de um momento tão importante de inclusão que o nosso governo está fazendo. Os animais foram doados pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. Eles têm, em média, um metro e meio de comprimento. E, além da beleza, são fortes, velozes, inteligentes e dóceis, ideais para a ecoterapia. A terapia com cavalos estimula o desenvolvimento da mente e do corpo e é indicada para crianças e adultos com deficiências. Eles todos serão utilizados para promover acessibilidade, desenvolvimento motor, intelectual, também desenvolvimento afetivo, social, de crianças com deficiência, crianças e jovens com deficiência. A veridiana tem paralisia cerebral e pratica ecoterapia desde um ano e meio de idade, incentivada pela mãe, que é equitadora. A terapia com os cavalos a ajudou a superar as limitações e ela se tornou tricampeã nacional da raça quarto de milha na modalidade três tambores. Eles me ajudaram muito no meu desempenho, na minha coordenação motora, no meu equilíbrio, no meu foco. Os médicos chegaram a afirmar para mim que ela não andaria nem falaria, mas eu já sabia de todos os benefícios do cavalo e eu a coloquei no cavalo desde um ano e meio e está aí o resultado. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também participou da entrega simbólica dos animais no Parque da Granja do Torto, em Brasília. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional, mas também que nos dá a oportunidade de conviver com esses seres tão inteligentes, fortes e sensíveis ao mesmo tempo. A gente fica por aqui. Para você, um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.